Estamos então com a Engenheira Ana Maria Ferreira, em representação da Câmara Municipal de São Tirso. Mais uma tomada de posse de uma associação da terra. Qual é o papel da Câmara Municipal nestas associações? É um papel muito importante. Nós trabalhamos, como eu disse no meu discurso, em articulação com o movimento associativo, não só o movimento esportivo, mas todo o movimento do Conselho e todo o apoio que nós damos, que pode ser direto ou indiretamente, nomeadamente, por exemplo, com os nossos equipamentos municipais. E eu lembro que o AB tem uma equipa de futebol de 11, participa no campeonato da Afasta, é um campeonato 100% financiado pelo município, utiliza os nossos equipamentos municipais para fazer os seus treinos e fazer os seus jogos, a nível de futsal a mesma coisa. Portanto, no fundo, o trabalho e o apoio que fazemos com o AB é esta sinergia, é um apoio que pode ser direto ou indireto, não tem que ser diretamente através de contratos de programa, atribuindo verba, mas no fundo ela é atribuída de uma forma indireta nos nossos equipamentos e através também dos campeonatos que fazem parte. E depois, todo o trabalho que é feito em articulação com outras associações, o facto de perencerem aos campeonatos permite também toda esta articulação com as outras associações e o facto de estarmos aqui presentes também é uma forma de dizermos que valorizamos o trabalho do movimento associativo, não só nesta associação como em muitas outras. O município investiu então, em 8 anos, 5 milhões de euros para o desporto. Está previsto algum investimento maior nos próximos anos? Nós não investimos só 5 milhões no desporto. Os 5 milhões foram valores quantificados em termos de contratos de programa, porque temos muitos outros valores, nomeadamente nos apoios que damos indiretos, como eu dizia há pouco, a nível dos nossos equipamentos municipais, que têm os seus custos a nível de manutenção, a nível de energias, despesas correntes. Temos muitos outros apoios e outros investimentos que fazemos diretamente nos equipamentos. Com certeza que o investimento se mantém, que se vai manter também no desporto, porque é uma área estratégia também do Conselho, trabalhar toda a formação, todos os atletas também que eu falei, mais de 5 mil atletas em várias modalidades, por isso o investimento na área desportiva vai continuar naturalmente. Em relação ao desporto e também às associações, a pandemia afetou muito essas áreas. Neste momento estamos outra vez com os números preocupantes aqui no Conselho de Santo Tirso. A Engenhara Ana Maria e também a parte da Câmara Municipal estão preocupados com este novo crescimento aqui em Santo Tirso? Naturalmente que sim. Não só a Câmara Municipal, mas eu penso que estamos todos preocupados. Nós estamos a trabalhar em conjunto com a SES, com o Centro Hospitalar, com a Junta de Freguesia, com as paróquias, com as comunidades, com este movimento associativo também, porque todos eles também ajudam a passar a mensagem, no fundo, para que os jovens, para que os adultos se resguardem, mantenham o distanciamento social, tenham todos estes cuidados. Portanto, é naturalmente que estamos preocupados. Continuamos a fazer o nosso trabalho também, como fizemos até agora, e apelando a que todos, em conjunto, ajudem a combater a pandemia, porque a Câmara Municipal sozinha também não consegue. Muito obrigada.